Rapaziada, olha que estranha, de acordo com o meu timão, show recente com alxabalain, não sei como seria a pronúncia, né? Cinco dias depois de ser anunciado oficialmente, mas que coisa, hein, joão, não tenho nem tempo aqui, você já teve seu contato exigindo, né, rapaziada, lamentável. Esse foi o vídeo, rapaziada, espero que tenham gostado, deixe o like, compartilhe e comente, até a próxima, tchau!